Na bomba, o preço do diesel só deve cair a partir da semana que vem. É o prazo até que os postos renovem os estoques. Se a redução de até 10,44% fosse aplicada integralmente no varejo, o preço do diesel cairia até 30 centavos por litro. Mas não é isso que deve acontecer. Na média, a queda deve ser de 20 centavos por litro. Em Goiás, menos ainda, 10 centavos. Eu acho muito pouco, pelo aumento, que só aumenta, aumenta e nunca baixa. A explicação é que as distribuidoras não repassam o desconto inteiro. Em Goiás, o preço na bomba deve ter uma redução de apenas 3%. O preço anunciado pela Petrobras é um preço médio Brasil. Ele vai chegar para determinadas regiões com diferenças de preços. Então ele vai ter uma redução menor em outras regiões, que é o caso de Goiás. A Petrobras anunciou uma diminuição de 6% também no preço da gasolina nas refinarias. A queda tem relação com a baixa no valor do petróleo no mercado internacional e com a desvalorização do dólar. Só neste mês de outubro, a moeda americana caiu 8,38% no Brasil. A Petrobras não fez previsão de quanto a gasolina deve ficar mais barata nas bombas depois da queda de preços nas refinarias. Mas não deve ser nada que empolgue o consumidor. Não chega aqui para nós não, isso é só para eles mesmo. Chega bem pouco, bem pouco.